O Conexão Modo Começa agora o Conexão Modos. E com vocês, a Bela Romana. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você de casa. Diretamente dos estúdios da RedeTV pra conectar você com um monte de coisas legais, games divertidos e muita gente bonita. É o Conexão Modos que tá no ar pra agitar o seu domingo. Agora, eu quero uma salva de palmas, gente, pro elenco mais lindo do Brasil. Uh! É isso aí! Olha, a gente tá em clima de rock'n'roll, baby! Quarta-feira passada foi dia do rock. Então, DJ, pode soltar o som que agora eu quero ele aqui. O nosso Pocotã mais amado do Brasil no clima. Pode vir, Zé Cavallo! Faça a sua performance! O palco é seu! Homem com música de cavalo, 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 e o seu nome vai guitarra. Ele toca a guitarra, ajoelha no show, e finge fazer sólhos. Tá demais! Tá bom! É isso aí, Zé Cavallo! Você arrasou, isso tá incrível! Sabe o que que tá incrível e bom, Zé Cavallo, gente? É o Atroverão Mega Moda! Isso sim, tá demais! Nosso reality milionário que tá em busca da nova estrela brasileira. Então, ó, você aí de casa, 16 a 30, que é descolada, cool, antenada, e precisava de uma oportunidade pra entrar no meio da moda, pra estampar as capas de revista, Atroverão Mega Moda é a oportunidade que você procurava. Então, ó, acompanha esse BT que a gente preparou pra você. Roda aí! O maior concurso de modelos do Brasil está bombando nas redes sociais e no Conexão Móveis. O Atroverão Mega Moda vai pagar mais de um milhão de reais em prêmios! Nossos agentes vão percorrer mais de 60 mil quilômetros, parando em mais de 300 cidades, em busca da nova estrela brasileira. As seletivas acontecem em todas as regiões do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E se você conhece alguém bonita e descolada na sua cidade, indique pra gente! Se a sua candidata ganhar concurso, você leva pra casa 30 mil reais! Serão 48 semifinalistas com idade entre 16 e 30 anos. Não fique de fora! É só entrar no site atroveromegamodel.com.br e fazer a sua inscrição. Talvez seja você a nova estrela do Brasil! Vocês querem, né? Dia 3 de agosto vai ter uma grande seletiva lá na sede da Mega Model aqui em São Paulo, que é na Avenida dos Tajurás, número 9, Bairro Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Então anota, hein! Avenida dos Tajurás, número 9, Bairro Cidade Jardim, São Paulo, dia 3 de agosto. Não perca essa oportunidade, gente! Meu Deus, é muito dinheiro! Não dá pra perder, né? Nós todos vamos! Opa! Tomei, né? Fala em atroverã! Eu ainda tenho um recadinho, Zé Cavalo! Eu tenho um recadinho pras nossas meninas! Olha, isso sim que é um belo recado! Ó, isso eu indico e assino embaixo, Zé Cavalo! Vamos lá! Meninas, vocês ainda sofrem com as cólicas menstruais? Pra quê? Vocês sabiam que a cólica não tratada no início atende a aumentar? Pois é! Por isso, dois comprimidos de atroverã agem logo nos primeiros sintomas da cólica. Dois comprimidos é a dose certa pra melhor ação do medicamento. Por que esperar e ficar sofrendo com a dor se você pode ficar livre desse incômodo? A troverã tomou, passou! Daqui a pouco, acompanhe as novidades do concurso milionário que está dando mais de um milhão em prêmios! A primeira colocada será a mais nova estrela do Brasil e ganhará quinhentos mil reais! Não fique de fora! É o Atroverão Mega Model! E no palco do Conexão Models temos a linda, a divertida, a curiosa, a inflacável, Renata Kirten! Jogos dinâmicos e divertidos pra mexer com os nervos do elenco mais bonito do Brasil! E o cavalo teimoso continua com os seus segredos da mochila! O bispo não é um óculos! Não é um óculos! Pra dançar isso aqui é bomba! Pra balançar isso aqui é bomba! E se errar aquilo é uma bomba! Diversão de verdade é só aqui na RedeTV! Conexão Models! Fique com a gente! Mata Kirten! Diversão! Jogos! Jogos! No céu do mundo! Conexão Models!